Que vista maravilhosa! Você vê praticamente a cidade toda daqui, né Milton? Olha, aqui geograficamente falando, é um ponto alto de São Paulo. Geograficamente mesmo, porque o morro é alto, o prédio foi construído num alto de morro. E nós estamos no 19º andar de um edifício sozinho de uma região, dentro de um apartamento de 220 metros quadrados de Araújo. É uma bela cobertura, aqui na Vila Mascote, com toda a infraestrutura pra você. E tudo isso aqui, ó, tá pronto, só te esperando, né Milton? É só pegar e mudar. São cinco banheiros, são três quartos, um suíte. A sala é uma sala pra três ambientes, são dois andares, porque ela é duplex. Enfim, olha... A piscina churrasqueira, você fez? A piscina churrasqueira é muita coisa pra nós falarmos nesse pequeno espaço de terra. Você que tá procurando algo especial, vem a ver. É muito, muito bom. Ligue pra nós, porque nós temos aqui, inclusive, uma linha de crédito que pode ajudar você a comprar. Assim facilita bastante, pode financiar. Essa maravilha de apartamento. E o prédio tem a área de lazer, com quadra, com piscina, com salão de festas. Quadra, são duas quadras. Salão de jogos. Piscina, enfim. Tem tudo. Toda a estrutura tá pronta. E o processo fica fácil quando tem a cama. Antes de vir, ligue pro corretor. 3-2-7-7-10-40. E o Barra do Sair tá aqui na Rua Nilo Guerra, que número? 2-3-8. Na Vila Mascote. Repete o telefone. 3-2-7-7-10-40. É um apartamento apaixonante, viu? É uma maravilha. Você vai adorar. Então corre. Vem, vem.